E em Rio Preto foi dada a largada para a 55ª Exposição Agropecuária da cidade. O evento deve movimentar toda a economia local. Vão ser cinco dias de festa com leilões, exposições e torneios leiteiros. O grande objetivo é reposicionar o evento no cenário do agronegócio, oferecendo lazer, diversão e principalmente bons negócios para o setor. É um momento de resgate, é um momento de investir em negócios, é um momento de acelerar para pegar a retomada da economia nacional e local como um todo, saindo na frente das outras regiões. Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito Edinho Araújo ressaltou que quer fazer da cidade uma verdadeira capital de eventos. A Expo Rio Preto 2017 promete surpreender no quesito tecnologia, exposição de raças premiadas e quantidade de cabeças de gado. Pelo menos 500 devem estar no evento. Começa aqui um ranking que termina com o nacional e o estadual será aqui em São José do Rio Preto. Uma exposição genuinamente técnica, com uma vitrine para a pecuária, para a indústria, para a economia e Rio Preto que vai se destacar mais uma vez como sede de uma exposição onde se resgata a tradição de uma festa que já foi grandiosa. A situação financeira do país e de diversos setores empresariais não poderia ser justificativa para não realizar esta importante festa para toda a região. Por isso, a saída encontrada foi buscar parcerias que pudessem bancar parte do evento. Nós estamos com a parceria com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que está vindo aportar um recurso financeiro, que é o que está proporcionando a Prefeitura e os parceiros, a CIRP, a executar uma exposição do nível que nós estamos executando, com acesso aos expositores, com acesso extremamente diferenciado e realmente trazendo o empresário para dentro para prospectar, gerar negócio e impulsionar o mercado do agronegócio na nossa região. Melhorias na estrutura física e manutenção do recinto estão sendo realizadas para que ele seja palco realmente de uma grande festa para visitantes, expositores e público com interesse pelo agronegócio. Nós não teremos uma exposição de grandes shows. Os grandes shows se dão no outro momento. Nada contra, somos a favor de shows. Mas nós queremos, com essa exposição, ressaltar o lado técnico que tem que ter uma exposição. A exposição agropecuária de Rio Preto será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro no recinto de exposições da cidade.